E avançarmos propriamente para estes temas, vou pedir uma opinião muito breve aos deputados sobre uma nova realidade no Funchal, a Praça do Povo. Raquel Coelho, já passou por lá? Ora, muito boa noite. Sim, já teve o cuidado de passar por lá. É realmente, em termos visuais, temos que dar a mão ao palmatório e, na minha opinião, ficou, para aquilo que estava, não é? Ficou bastante agradável à vista. Agora, a questão que está no ar é realmente o sucesso, a prática da obra se vai funcionar ou não. Mas eu penso que essa é uma questão que só o futuro dirá e o próprio mau tempo dirá se a obra irá sobreviver. Portanto, há fúria do mar e há fúria do mau tempo. Nós não queremos ser os velhinhos do restil e dizer que o empreendimento foi mal feito. Os técnicos, pessoas que... Eu não sou engenheira, não sou especializada no assunto, mas já vieram vários técnicos apontar alguns problemas que o Porto poderá haver a se deparar. Relativamente à Praça do Mar, eu penso que, em termos visuais, que é um espaço agradável, convívio, passeio. Penso que o feedback das pessoas tem sido positivo. Mas quanto ao sucesso e à prática realmente daquele espaço, só vamos ver é no futuro. Vamos ver no futuro se vai resistir ao mau tempo. É uma questão que queremos ver no futuro. Lino Abreu, também a opinião do deputado do CDS sobre esta Praça do Povo. Boa noite. Eu acho que a Praça está bem conseguida. O espaço está agradável, simpático.